Olha aí, pai e mãe, a gente moramos, uma lembrança, não é tão lá das melhores, não é boa, mas até que eu tenho. E eu morei nessa casa aqui, deixa eu ver, meu Deus, qual casa foi. É porque, pronto, tá vendo esse pé de almendor aqui? Eu morei nessa casa. Desse pé de almendor aqui, tá vendo esse pé? Era a casa que eu e a mãe morava, eu, a mãe e o pai. Aí, coroa, a casa que a gente morava, que a senhora me criou, com o pai com tanta dificuldade, eu, o pé de almendor, que eu comia almendor desse pé de almendor, era bem grandão ele. Bem grandão, aí cortaram o pé de almendor, eu sentava naquele pneu ali, eu sentava naquele pneu ali, e aí veio sem ter o que comer, e eu, pequeno, adolescente, viver a minha parte, da minha 17 anos, viver aqui. Olha, o seu Gilberto morava aqui, olha o banquinho que o seu Gilberto sentava, muito bom. Canoa. Canoa. Me lembro muito bem desse local aqui. Canoa. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal